Antes de começar o vídeo, dois recados rápidos. O primeiro é que acabou de terminar a live dos membros, em que eu e o Leandro Batistaca, editor do canal, batemos mais de uma hora de papo com os membros, né, que entram na tela com a gente, e também sorteamos brindes, presentes do canal, luva, caneca, essas coisas. Então, se você é membro, quando terminar essa resenha aqui, clica no link do lado para ver se você foi um dos sorteados e vai receber um presente do sexto round na sua casa. O segundo recado é que na resenha de ontem eu deixei o novo código promocional do sexto round com a Insider. Sexto round B de Black e F de Friday, sexto round BF, tudo junto para dar 15% de desconto em todas as peças da Insider. Só que esse código promocional estava com um problema ontem, deu um pau, uma zebra no site. Só que agora está tudo resolvido e você pode usar para ter 15% de desconto em qualquer peça da Insider. Beleza? Vamos para a resenha. Por que vocês acham que o plano do John Jones era vencer o Steve Miotic agora, no dia 11 de novembro, e depois se aposentar? Porque esse foi o adversário escolhido e por que esse timing, né? Se retirar do esporte com apenas 36 anos. Para o peso pesado, o Jones ainda é relativamente jovem e, pelo que vimos contra o Cyril Gunn, ainda teria muita lenha para queimar. A gente pode dar a desculpa que for, a volta que for, mas a resposta é uma só. O Jones não quer perder. Não quer envelhecer diante dos nossos olhos, sofrer danos, ser nocauteado, dominado. Porque se ele ficar tempo suficiente nesse esporte, isso vai acontecer. Acontece com 99,9% de todos os atletas ter a experiência de ser também o prego, não apenas o martelo. E os 0,01% que não têm essa experiência é porque pararam cedo ou acertaram o timing de saída. Habib Nurmagomedov, 29,0, parou com 32 anos. Floyd Mayweather conseguiu esticar a corda até 37, 38 anos, mas seus últimos adversários também foram cuidadosamente escolhidos. Manny Pacquiao também era bem coroa. E o André Berto não era visto como uma grande ameaça. Vinha de três derrotas em cinco lutas. Seja honesto, Miotic de 42 anos hoje é o adversário mais duro possível para o Jones, ou esse cara seria o Sergei Pavlovich ou o Tom Aspen? Beleza, faz todo sentido. Miotic é o maior peso pesado da história do UFC, ainda compete em alto nível e é uma luta por legado. Mas é fato que ele não é o pior adversário possível para o atual campeão. E ele foi escolhido. O rompimento do músculo do peitoral tem potencial sim para mudar bastante o planejamento do Jones. Mas também não está descartada a hipótese dele simplesmente voltar no final de 2024, bater o Miotic e ainda assim parar, mesmo com o Aspen ou Pavlovich ostentando o cinturão interino. E por quê? Porque o cara não quer correr mais risco. Quer se aposentar virtualmente invicto com status de intocável. E bom para ele, não estou dizendo que eu faria diferente. A gente tem ego, vai pensar sempre no próprio status antes de alimentar o ciclo da vida, virar a escada para o próximo grande nome do UFC. Então o meu ponto é, o Jones queria parar com 36 anos, 3 meses e 22 dias. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Anderson Silva, outro grande nome da história do esporte. Sabe com quantos anos ele defendeu pela última vez o cinturão dos médios? 37 recém-completados. Fedor Emelianenko bateu o seu último adversário considerado top mundial com 33 anos. Foi o Andrei Arlovski em 2009. GSP, como já disse, parou com 32. Voltou com 35 só porque o adversário era o Michael Bispen. E imediatamente abriu mão do cinturão, se recusou a defender. Vamos botar o Demetrio Johnson na conversa? Ele perdeu o cinturão peso mosca do UFC para o Henry Serrudo quando tinha 32 anos. E o José Aldo? Seu reinado acabou mesmo contra o Max Holloway de 31 para 32 anos. Entendendo essa realidade, não deveria chocar o fato de que nunca, em toda a história do UFC, um homem com mais de 35 anos venceu uma luta valendo o título de 57 a 70 quilos. Do peso mosca ao peso leve. Dentro dessa realidade, essa escrita pode ser quebrada agora, por Alexander Volkanovski, de 35 anos, no UFC 297 do dia 20 de janeiro de 2024. Isso porque o australiano tá batendo o pé. Não quer qualquer tipo de descanso depois do nocaute sofrido pra Islamahashev, abre aspas. Não preciso de pausa. Janeiro tá ótimo pra mim. Vocês verão a minha melhor versão em janeiro. Prometo isso. Pessoal, não tem como driblar isso. Volkanovski foi concussionado no último dia 21. Seu cérebro chacoalhou, desligou por causa daquele chute de perna esquerda. Aí, exatos 3 meses depois, ele vai tá trancado na jaula com o striker mais empolgante da nova geração. Um Ilieto Puri 14-0 no MMA de 26 aninhos. Isso, claro, sem contar com todo o sparring que ele vai fazer nesses 3 meses de camp pra tá pronto. Camp que, aliás, deve começar na semana que vem. Pergunto a vocês. Tá com uma cara boa ou ele deveria tirar um tempo a mais? Como tá fazendo o amigo Israel Adesanya pra que as células cerebrais regenerem? Pessoal, ainda que o Volkanovski seja uma aberração, vire o primeiro da história a defender título com mais de 35 anos na divisão até 66kg, tá claro que os melhores dias dele tão no passado, não no futuro. E vocês podem ter certeza que o Ilieto Puri, mesmo em caso de derrota, vai adicionar bons quilômetros nessa máquina. Então vira só uma questão de tempo, de muito pouco tempo. Vai que agora é hora em que o Max Holloway, de 31 anos, consegue vencê-lo. Pensando assim, faz todo sentido meter o pé no acelerador agora, enquanto dá tempo. Mas olha a dicotomia, porque esse mesmo pé no acelerador pode encurtar ainda mais sua carreira. Acho que ele deveria investir em saúde mental e não tentar preencher certos vazios com campes e lutas? Até acho, mas ainda que faça isso, Volk não teria como girar os ponteiros do relógio no sentido anti-horário. Outro caso, Kamaru Usman, que conquistou o cinturão dos meio-médios com 32 anos via vigor físico e wrestling, dominando o então rei Tyron Woodley, de 37 anos. O que aconteceu na última rodada? Um rapaz de 29 anos o dominou via wrestling e vigor físico, igualzinho. Usman agora tem 36. Ele confirmou que vai continuar no peso médio e já até desafiou o Dricus Duplessis, de 29 anos. Esse não respondeu. Mas sabe quem levantou o braço? Robert Whittaker, de 32 anos. Essa luta me interessa. Espero que ele fique. É bem divertido por aqui, amigo. Repito a pergunta. E aí? Essa última corrida por um cinturão, próximo dos 37 anos, agora no peso médio, tá com uma cara boa pro Usman? Reconheço que existem algumas poucas exceções, mas todas elas ou estão em categorias bem mais pesadas ou foram em outra era, sem o atual nível de competição, exames anti-doping, etc. No final das contas, acho que Volk e Usman são dois dos melhores lutadores de todos os tempos. Mas a partir de agora, os veremos como víamos Tyron Woodley e José Aldo nos últimos anos. Porque nem eles podem escapar do muito cruel ciclo da vida. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva pro Usman e pro Volkanovski? Concordam comigo que o fim já começou e deve desmoronar por agora? Ou discordam completamente, os dois podem ser campeões, etc? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem dar o like, que ajuda bastante a gente. Se você for membro do canal, clica aqui pra conferir a live dos membros. É sempre uma resenha muito bacana, além da possibilidade de você ter ganhado um prêmio. E clica aqui embaixo pra conferir a resenha de ontem, que foi sobre a situação do peso pesado com a lesão do John Jones e a retirada do Steve Miotic do UFC 295, né? Ficou bem completa sobre o futuro do John Jones. Clica aqui. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.